Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito prazer, pra quem não me conhece, sou o Felipe. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí a vocês como fazer uma cópia, cara, com jogos originais para o seu computador, cara. Aí muitos vão me perguntar, Felipe, por que você vai copiar, cara, um jogo original para o seu computador? Cara, pelo simples fato, mano, que as mídias são de CD, cara. E a gente sabe que CD, cara, um simples risco, pode acabar fazendo com que todo o jogo ou uma parte do jogo não funcione mais, cara. Então é sempre bom a gente ter uma cópia, apesar de os jogos originais terem uma durabilidade maior. É sempre bom, cara, a gente tá tendo essa cópia aí, por via das dúvidas aí, cara, vai que dá ruim uma hora ou outra. E você tem lá guardadinho no seu computador, uma cópia é pronta para gravar em outro CDzinho aí paralelo. E tá continuando a sua jogatina ou tá jogando, por exemplo, no OPL, se for no caso, no Playstation 2, cara. Ou tá rodando até mesmo no emulador, cara. Vai que também você tem aí uma pérola, cara, que é difícil de achar na internet, mano. Por incrível que pareça, tem jogos que são muito complicados de achar na internet. E por isso mesmo que é importante você ter uma cópia aí no seu computador, beleza? Então, vamos lá, cara, vamos ensinar aí como é que é esse passo a passo, é bem simples, tá? Já aproveita, deixa o likezão primeiramente aí pra tá fortalecendo e se inscreve aí se você tá passando aqui pela primeira vez, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui eu tô com aqueles dois programinhas aí famosos aí que vocês estão acostumados aí, se vocês já viram algum tutorial meu de gravação, cara. Tá? Que é o Alcohol e o IMG Burr, cara. Primeiro a gente vai começar com o jogo de Playstation 1, certo? Como vocês podem ver aqui no meu computador, já tô aqui com o CDzinho de Playstation 1 já no esquema, já no gatilho, cara. Eu vou abrir aqui o Alcohol, beleza? Para jogo de Playstation 1 eu utilizo o Alcohol pra gente fazer essa cópia, certo? Então, beleza, a gente vem aqui nessa opção aqui, ó, assistente para criação de imagem, tá? Dou um clique. Aí vai abrir essa janela aqui de diálogo. Nessa primeira aba aqui ele vai mostrar aqui os arquivos selecionados. E aqui nessa segunda opção é opção de leitura. Aqui você marca aqui Playstation, certo? Nessa parte aqui, formato de dados, beleza? Playstation. E aqui na velocidade, cara, como a gente tá se tratando de Playstation 1, cara, eu recomendo que você escolha de 1 a 2X. Então vamos lá, vou colocar aqui 2X. Tá? Aqui o nome da imagem é o nome do jogo. Que você quer fazer esse backup, essa cópia. Você coloca aqui. Certo? Aqui é onde você quer salvar essa cópia, tá? Beleza? Aqui eu escolhi já a pastinha aqui direitinho. E aqui formato de imagem. Vai ser o formato que vai ser salvo, cara. Nosso backup, assim que podemos dizer, né? Eu gosto de... Esses dois formatos aqui que já tá aqui são ótimos, cara. Mas eu vou salvar aqui em clone CD. Porque ele vai ler tanto em emulador. E é bom pra gravar, cara. MDS também é um bom formato para gravação, né? Eu acho até melhor, cara, pra gravar em MDS. Porém, o clone CD é mais aceitável em questão de emuladores. Certo? Fica aí uma dica aí já. Beleza? E simplesmente, depois que tá configurado aqui tudo bonitinho. Você simplesmente aqui vai dar um iniciar. Certo? Aí ele vai começar a carregar aqui essa primeira barra aqui de cima. E vai mostrar aqui o tempo que ele vai decorrer e tal. Aquela coisa toda, a porcentagem aqui. E é isso, cara. O Alcorro 120% é bem simples, básico. Fácil de usar aí, cara. Uma maravilha de programa. Que nos ajuda muito, cara. Aí no mundo retro gaming. Então, aqui eu vou dar um pequeno corte pra o vídeo não ficar tão extenso. Tão longo, cara. Beleza? E quando terminar, eu volto com vocês. Bom, depois que terminar, ele vai aparecer aqui na sua parte inicial aqui do programa. Certo? E dá pra você simplesmente abrir por aqui também um arquivo. Tá? Vou aqui nessa opção aqui, explorar conteúdo da pasta. Ele vai já me jogar direto a pasta de destino onde eu salvei o meu backup, o meu jogo. Certo? É que eu consigo fazer uma gravação em um CDzinho comum. É um CD pirata. E também consigo abrir em emulador. Beleza? Então, já tá feita aí a nossa cópia de um jogo de Playstation 1. Agora pra Playstation 2, eu vou utilizar aqui o IMG Burr. Tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui o IMG Burr. E deixa eu colocar também o jogo no computador. Tá? Queria mandar um abraço aí pro Genesis, cara. É ele que me deu aqui esse jogão aqui, mano. Uma certa ocasião de presente. Que é o IMG 11.9. Jogáceo, mano. Certo? Esperar aqui carregar. Tá? O CD. Com o computador. Aqui tá a tela inicial do IMG Burr. Beleza? Deixa eu ver se já carregou aqui. Aqui já carregou, como vocês podem ver. Tá? Então, pra gente fazer essa cópia aqui de um jogo de Playstation 2 no IMG Burr. A gente vem aqui nessa opção aqui, ó. Nessa segunda aqui. Create Image File From Disk. Certo? Vem aqui nessa opção. E aqui você escolhe a sua unidade de DVD. Tá? E aqui você também escolhe o local de destino. Beleza? Não tem muito segredo aí. Agora aqui para Playstation 2, cara. Eu gosto de colocar na opção 4X. Ou de 4 até 8X. Beleza? Aqui eu também vou marcar 4X. Nessa opção aqui. Cadê o 4? E 4X. Depois, simplesmente, eu venho aqui em Red. Certo? Então, eu vou salvar aqui nessa pasta aqui mesmo. Beleza. Dá pra mim também mudar, tá? O nome aqui. Beleza? Vou mudar o nome do jogo. Colocar aqui quer dizer o nome do jogo. Melhor dizendo. E escolher o formato que eu quero salvar. Beleza? E tem os formatos aqui. Como é um jogo de Playstation 2. É legal. A gente tá salvando em ISO. ISO já fica legal. Vou tá colocando aqui W9. Só pra mim tá sabendo identificar. Beleza? Vou dar um salvar. E depois eu venho aqui nessa opção aqui. Que ele já vai tá fazendo a cópia. O backup. Bem simples aí. Bem fácil. Então, não tem muito segredo. Como vocês podem ver aí, cara. Feito os seus backups. Vocês podem tá gravando depois em outros CDs, DVDs. Ou tá usando pra emular em algum emulador aí da sua preferência. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tenha ajudado aí alguém aí. Eu muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aí até aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. A gente se vê até a próxima. Falou, valeu. Fui.